Muito obrigada Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Aqui estamos hoje mais uma vez e desta feita para expurgar uma inconstitucionalidade. O projeto de lei que o Bloco de Esquerda aqui traz, acompanhando mais uma vez a iniciativa legislativa do PS e do PCP, visa eliminar a possibilidade de julgamentos em processo sumário quando se trata de crimes com moldura penal prevista superior a 5 anos. Trata-se de uma alteração ao Código de Processo Penal, nomeadamente consagrada no seu artigo 381 nº 1. E sejamos claros, mais uma vez o exemplo conta, um homicídio pode ser julgado por um tribunal singular, o que evidentemente traz menos garantias de defesa para um arbítrio. Neste momento temos a responsabilidade de um Acórdão nº 174 do Tribunal Constitucional, que declarou a inconstitucionalidade desta medida com força obrigatória geral. É a possibilidade de corrigir uma teimosia sem limites. Nós dissemos e fizemos o aviso no debate na generalidade sobre esta matéria, no debate na especialidade, chamámos a atenção da maioria inúmeras vezes, os operadores aqui estiveram, fizeram esta mesma advertência e a maioria cedeu. Cedeu de facto à tentação populista de fazer submerger os direitos fundamentais em nome de uma celeridade da justiça. A verdade é que a Constituição da República Portuguesa, nomeadamente no seu artigo 32º sobre garantias de processo criminal, é clara, a celeridade e as garantias de defesa não são incompatíveis, como assim quer a maioria. Não são incompatíveis. É neste sentido que apresentamos mais uma vez este projeto de lei e reconhecendo que não tem alternativa senão reconhecer o erro que cometeram. E ao mesmo tempo reconhecer também que esta bandeira da reforma penal da Sra. Ministra da Justiça não sobrevive à evidência de uma declaração de inconstitucionalidade. Esta bandeira caiu, está na hora de corrigirem o erro.